As eleições para o Parlamento Europeu foram concluídas e a essa altura já é possível antever algumas tendências que decorrem da nova formação deste Parlamento. Eu vou desprezar, para fazer as minhas considerações, as várias siglas e nomenclaturas que existem dentro do Parlamento Europeu, porque há uma certa complexidade e acho que não ajudaria as pessoas que não conhecem esse contexto. Dessa forma, eu vou fazer referências aos espectros políticos que operam dentro do Parlamento Europeu para tratar dessa nova configuração e do que se pode depreender da vontade dos eleitores europeus com relação ao governo da União Europeia. Em primeiro lugar, é preciso ser uma conclusão, ou seja, o fato de que o campo político que governa a União Europeia, que vai desde a centro-esquerda até a centro-direita, com aí composições com liberais, democratas cristãos e coisas dessa natureza, social-democratas, mas essa composição continua sendo amplamente majoritária e deve conduzir os destinos da União Europeia nesse novo mandato. De outra parte, existem duas alterações importantes e significativas. A primeira delas diz respeito a uma certa perda de densidade do Partido Verde, ou dos Partidos Verdes Europeus, e de sua agenda. O que significa dizer, em particular, que há uma resistência no âmbito europeu a assumir custos decorrentes do enfrentamento da emergência climática. A rigor, as medidas que vêm sendo tomadas na União Europeia já produzem efeitos sobre a renda das pessoas, na verdade, a disponibilidade de renda, visto que uma série de elementos necessários da vida comum vão ficando mais caros. Energia é um exemplo, enfim, em alguns lugares era uma certa caristia e isso incomodou, por demais, os eleitores que procuram, de alguma forma, achar alternativas para o cumprimento dessa agenda ambiental que tem lá os seus custos na vida doméstica. Vale destacar nesse aspecto que a agenda ambiental ficou um tema um tanto quanto escondido no âmbito dos debates sobre os destinos da União Europeia. Ela foi amplamente suplantada por preocupações, como disse, com moda de vida, com caristia, combustíveis, aluguéis e coisas dessa espécie, e foi sobrepujada de maneira significativa por outros temas, de que é exemplo, talvez, bastante significativo, a questão migratória que afeta uma série de países do continente. Outra mudança importante que deve se observar com relação à composição do Parlamento Europeu é uma ascensão da extrema-direita, que ainda não ameaça, como disse para vocês, a hegemonia, que vai desde a centro-direita até a centro-esquerda, mas que vai, de alguma forma, ter uma certa incidência, tem volume, tem representantes para tanto, então a ascensão-direita vai ter uma certa incidência sobre os debates na comunidade europeia e, novamente, aqui, a questão migratória vai ter um peso importante e, sem dúvida alguma, também, um certo grau de resistência ao cumprimento das medidas de enfrentamento da emergência climática, muitas delas já em curso, mas que causam problemas domésticos em vários países, no sentido de que as pessoas não querem pagar essa conta. Se a gente pensar em termos mais longos, mais imediatos, a emergência da extrema-direita traz uma outra questão interessante, importante, que é o fato de que existe um endamento na Europa, tanto a nível dos países membros quanto do próprio Parlamento, uma certa naturalização do discurso do extremo-direito, como se ele pudesse ser incorporado, de alguma forma, com atenuações evidentes, mas como se ele pudesse ser, de fato, incorporado ao debate político normal ocorrente. Isso representa, obviamente, um risco significativo para o Parlamento Europeu e para a União Europeia, porque essa moderação que os partidos de extrema-direita apresentam é muito mais tática do que, de fato, representa uma mudança de pensamento desse campo político. Eles se deram conta de que, para chegar ao poder, seria preciso, de alguma maneira, criar um discurso menos radical, mas ainda com incidência em temas importantes, e essa lógica funcionou bem do ponto de vista eleitoral. Já engato aqui uma tentativa de apontar os grandes ganhadores e perdedores das eleições. Bom, do ponto de vista dos ganhos, seguramente a presidente do Conselho de Ministros da Itália, a Giorgia Meloni, teve um ganho muito expressivo. Um ganho de natureza doméstica, porque as eleições para o Parlamento Europeu confirmam a liderança que os fratelli da Itália já têm no momento. E é importante esse resultado, porque a Giorgia Meloni vai adquirindo um status, entre aspas, de estadista, no sentido de que ela se qualifica para participar do grande debate europeu e se aproxima, inclusive, da presidente da União Europeia atual, que busca a reeleição, a Ursula von der Leyen, se é que eu estou pronunciando corretamente esse nome. Importante dizer, nesse contexto, que a extrema-direita vai ganhando densidade em vários países membros da União Europeia e, de alguma forma, esse campo político vem aumentando a existência sobre a agenda política de cada Estado mesmo, no qual, obviamente, eles têm relevo. E aqui acho que é importante dizer que a extrema-direita se apresenta como ator político significativo na Itália, na Alemanha, na França, na Hungria, na Polônia, na Suécia, na Finlândia, na Holanda e, mais recentemente, em Portugal. É importante observar que, apesar de haver esse avanço desse campo político, entre os vários partidos existem diferenças de concepção, inclusive plataformas muito significativas, o que não deixa de ser um problema importante para que eles atuem, de fato, com um grande bloco, pressionando, tanto quanto possível, a hegemonia do centro, que ocorre desde há muito tempo na condução da União Europeia. Quanto aos vendedores, o primeiro que deve ser apontado é Emmanuel Macron, que alcançou um resultado bastante decepcionante, em que, pese se já estivesse na sua própria conta, para fins de composição do Parlamento Europeu, e ver Jean-Marie Le Pen subindo e aumentando a sua chance de disputar com o campo político do macronismo a sucessão do ano de 2027. Além disso, o Macron fez uma aposta arriscada, para dizer o mínimo, no sentido de pagar para ver. Qual é, aparentemente, a aposta do Macron? Eleições nacionais para a União Europeia são coisas distintas. Quando se trata da decisão do voto em casa, a preocupação é bastante mais pragmática, e coisa diferente ocorrendo com relação ao voto do Parlamento Europeu, que costuma ser um voto de protesto. E, portanto, o que o Macron aposta é que os franceses, que foram convocados a eleger um novo parlamento, visto que o Macron dissolveu o que está em funcionamento, o que ele imagina é que, no final das contas, quando se tratar da eleição em termos nacionais, nacionais, o eleitorado vai reagir de forma distinta e vai se preocupar, inclusive, com o próprio avanço da extrema-direita, que é algo que, 20, 30 anos atrás, seria bastante pouco provável e bastante impensável, naqueles respeitos, à condição do Executivo como um Executivo francês. A aposta, no entanto, é muito arriscada, porque as sondagens indicam que, nesse momento, pelo menos, a extrema-direita francesa vai lograr resultados muito importantes relativamente à eleição que está convocada pelo Macron, o que pode levá-lo a uma situação prevista, do ponto de vista constitucional, mas que sempre gera muito desconforto, que seria o governo de coabitação, ou seja, o fato de que o Executivo está nas mãos de um grupo que não tem maioria no parlamento. E isso deve, se acontecer, deve atrapalhar as pretensões do Macron e mesmo a sua gestão de maneira muito significativa. Obrigada. Mesdames, Messias, chers compatriotes, os franceses se são exprimidos e esse escritão histórico mostra que quando o povo vota, o povo ganha. Em metendo a lista do Rassemblement Nacional a mais de 32%, os franceses vêmos nos acreditamos... Passando a régua, é possível concluir, e eu acredito, que o modo de funcionamento do Parlamento Europeu não vai ser alterado de maneira radical com as eleições agora que estão em 2024, mas, de fato, há problemas para o andamento da agenda do ponto de vista prático, visto que há uma ruidosa oposição ao grupo hegemônico no Parlamento Europeu, é feita a partir da extrema-direita. O ponto de atenção, a meu juízo, está em acompanhar como a União Europeia vai tratar, a partir daqui, os temas relativos à emergência climática e como vai lidar com a resistência que existe entre os Estados-membros da União no sentido de ampliar a fatura para cada um dos eleitores. isso com certeza vai ter lá a sua dificuldade e a gente continua acompanhando para ver aonde isso tudo nos leva. E os monstuos não somos nós, mas quem é, em nome de uma suposta liberdade, oferecem práticas abomináveis, como o útero no alquiler ou drogas gratuitas. Eles são os monstuos. Obrigado. Obrigado.